Olá, me chamo Jéssica Guabiraba e estou aqui com mais um Farol Documenta. Hoje vamos conhecer um pouquinho das curiosidades das coleções do professor D'Erso Ribeiro, que tem aqui vários itens diferenciados no seu acervo, viu? Então, fique ligado que você vai conhecer uma história maravilhosa. D'Erso, quando foi que começou essa sua paixão por colecionar? Ainda criança. Quando eu comecei a descobrir a história de Serra Talhada, me apareceu, assim, um estalo, me deu um estalo para colecionar livros de autores de Serra Talhada. Então, eu comecei por aí, colecionar livros de autores de Serra Talhada. E aí, então, sua coleção começou com livros, não é isso? Foi. E quando foi que você atinou para colecionar outras coisas? Porque, como a gente pode ver aqui, tem de tudo um pouquinho. Chegou um determinado momento que aquilo que eu queria como literatura já era pequeno. Eu queria mais coisas que contassem a história de Serra Talhada. É tudo voltado para Serra Talhada. Raramente a gente encontra aqui, nesses espaços, alguma coisa que não tenha a ver com a história de Serra Talhada. Então, foi assim que tudo começou. O senhor tem CDs, livros, tudo de pessoas aqui de Serra, né? De autores de Serra. É. Eu ando no rastro. Essa semana eu souber do lançamento de um livro, já vou correr atrás. O senhor sempre está pesquisando sobre autores de Serra Talhada, nesses, né? Isso. Em específico. E assim, tem algum item na sua coleção, que é o item que o senhor tem mais apreço, que o senhor tem mais... é aquele valor sentimental? Eu diria que, na parte de livros, eu tenho dois livros que são marcantes. Que é o primeiro livro de história de Serra Talhada, que eu ganhei, e o primeiro livro escolar, o primeiro livro de dados. Tenho, por exemplo, a minha máquina de datografia. Na época era uma fortuna para mim. Passei 12 meses pagando essa máquina. Tem também a do Solidônio, né? A do Solidônio, a do Cônigo, não é isso? Eu tenho a do Cônigo. Ah, a do Cônigo. E tenho a do Estela Mares, de Triunfo. E esses objetos, como é que eles chegam até você? Geralmente é o pessoal querendo jogar no lixo. Aí eu saio catando o lixo do pessoal. Qual, assim, seria o objeto mais curioso que o senhor já conseguiu lá ao longo dos anos? Para a coleção, tudo é curioso. Para o colecionador, tudo é interessante. E é interessante porque o senhor, ele não só coleciona determinada coisa, né? O senhor coleciona diversas coisas. A gente vê aqui câmeras fotográficas, não é isso? Isso. Tem cartão telefônico também, né? Fotos, livros. Cédulas, moedas. O senhor também tem colecionador. Chaveiros, canetas. Tudo isso o senhor coleciona? É. E esse local aqui é só... Porque eu fico com uma parte da casa todinha só para as suas coleções, não é isso? É, essa parte de cima aqui é só para isso. Não posso expor tudo porque precisa de muito espaço. A gente vai expor, por exemplo, a coleção de cartões telefônicos que tem 6 mil unidades. Aí eu não posso. Então tudo ali encaixa. Tudo encaixa, né? Tem as fotos também, né? É. O senhor tem noção de quantas fotos tem? Tem mais de 2 mil. Mais de 2 mil fotos. E todas essas fotos que ele tem são fotos antigas, né? A gente tem aqui uma demonstração, né? De uma delas. São fotos que tem a ver com a história de Serra Talhada. E essa foto aqui, ela é de Juscelino Kubitschek, né? Como foi a história dela? Ele passou aqui quando era candidato a presidente. E meu pai sempre foi metido com política aqui em Serra Talhada. Embora nunca tenha se candidatado a nada, era feito torcedor de time. Aí Juscelino deu essa foto a ele, autografada no verso. Então, de várias fotos aqui. Tem muita coisa também de Solidônio Leite, né? Livros escritos por Solidônio Leite. Tudo aqui bem catalogado, né? E como é para o senhor ter esses objetos? O que é que representa na vida do senhor esses objetos? É, assim, uma paixão. Eu tenho paixão por Serra Talhada. E tudo que diz respeito à minha terra, eu gosto de conseguir para servir as pessoas. Não é para ficar isso acumulado aqui, não. Isso aqui, esse espaço é vivo. Isso tem servido a alunos da quinta série ao mestrado, doutorado, etc. Sempre que os alunos querem, né? Vim aqui fazer pesquisa, podem vir, né? Fazer pesquisa. Abre tudo aí para mostrar. O senhor tem orgulho de mostrar? É. Porque tem colecionador que não gosta que ninguém chegue nem perto, né? Mas o colecionador decente, ele tem carinho pela coleção, tem orgulho em mostrar, em servir, fazer com que as pessoas tomem conhecimento daquelas coisas, daquele período. Até porque o senhor tem uma historinha para cada coisa, assim, tudo isso guardado em sua memória, né? Isso. Tem vontade de escrever um livro sobre esses objetos, sobre esse celular do colecionador? Porque o senhor já tem três livros, né? Escritos. É. Nunca pensei nisso, não. Eu já pensei em fazer uma espécie de um catálogo. Fotografar as peças de museu com o histórico delas. Eu queria abrir esse espaço, assim, declarar público, com a exposição. Inclusive, eu fiz um poema para cada peça da exposição. Ele tem uma bolsa que foi de Zé Marculino, né? Isso. Como foi que o senhor conseguiu essa bolsa? Durante o governo de Geni, eu presidi a Casa da Cultura. E o tempo que eu passei lá foi arrumando a bagunça que tinham feito até então. Encontrei essa bolsa jogada num quartinho úmido, que hoje é uma lojinha bem chique lá. Não sei se ainda está do mesmo jeito, mas era uma lojinha bem chique na entrada ali. Na época em que eu trabalhei era um quarto úmido, molhado, tinha um bebedouro vazando lá. E essa bolsa estava lá no chão. A família de Zé Marculino levou as peças que existiam lá, numa cidade aqui do Pajéu, que é o Tabira. Foi para Tabira. Esses objetos dele vivem lá num espaço. Não sei se é um museu, alguma coisa assim. E não sei por que, eles deixaram essa bolsa. E eu conhecendo a bolsa, que eu era muito ligado a Zé Marculino, onde ela passasse eu saberia que era dele. Então já que tinham levado tudo, então eu não ia expor só a bolsa. Até porque, se eles levaram, é porque não queriam nada dele lá. Aí então eu trouxe para casa. Aí o senhor tem a bolsa, né, os livros escritos por ele, né? Quando começaram com a missa do poeta, eu tenho aqueles panfletos todos. Outra curiosidade é que o senhor também coloca no jornal, né? A gente está num momento, num mundo digital, onde os jornais, eles normalmente são digitais, né? Você tem acesso por celular ou por computador. O senhor começou a coletar jornais de que ano? O mais antigo que eu tenho é o primeiro jornal que saiu sem ratalhada, que é datado de dezembro de 1930. É o último exemplar do Vila Bela Jornal. E foi um jornal criado pelo professor Olímpio de Magalhães. Aí de lá para cá, que foi aparecendo... O jornal o senhor foi colecionando, né? O senhor foi colecionando. O senhor tem ideia de que ano parou de ter essa circulação de jornal em papel aqui em Serra? Bem, até pouco tempo circulava mensalmente o desafio, o jornal o desafio. Eu tive lá na concepção, na gestação e fiz o parto do jornal o desafio. Então eu tenho praticamente todos os... Os jornais, né? Os jornais desafio. E outros que foram... Porque aqui em Serra Talhada, o pessoal, para qualquer coisa, faz um jornal. Nem que seja só um exemplar. Alguém já me perguntou assim, então tua casa só cabe essa coleção de jornais. Não, tem aqui que o pessoal publica um e acabou. É só para... Como o pessoal diz aí no popular, dar o troco a alguém. Por exemplo, o político disse alguma coisa de fulano. Aí fulano vai, faz um jornal para esculachar com o outro. E é só aquele mesmo. E não tem mais outros exemplares, né? É assim, é um, dois. Giovanni mesmo já teve um jornal aqui. Eu não lembro o nome agora, mas eu tenho aí. Saíram dois exemplares. Dois exemplares desse jornal de Giovanni Sá, né? Giovanni, é. Outra coisa também que é interessante, que o senhor é um poeta, né? O senhor também escreve crônicas. O senhor escreve máximas, não é isso? É, são três gêneros que eu gosto. Poemas, crônicas e máximas. Pela ordem aqui. Eu comecei escrevendo poemas. Mas vai ser o último livro a sair, né? É. Então, justamente, de cabeça para baixo, essa ordem. E quando souberam que eu ia publicar um livro, aí disseram, ah, são os poemas, né? Que até quentinho vão sair. Não, saiu de crônicas. Aí, vai fazer outro livro agora, né? É, são os poemas? Não. Esse agora é de máximas. E o terceiro agora... É, finalmente, é o de poemas. Finalmente, é o de poemas. E como são os títulos dos livros do senhor? O de crônicas é tratado de axiologia e ciências afins. O pessoal fica querendo saber quando eu fui buscar essa ciência, né? Essa axiologia. O outro é máximas de um livre pensador. O terceiro, o título é 100 poemas marginais. Aí, o pessoal pergunta-se, por que marginais? É aquilo que está à margem. É a forma como eu publiquei os textos, desde quando eu comecei a fazê-los, até então. É o texto mimeografado, xerocado, etc. Então, está à margem do convencional, que é o livro. Até teve um problema na capa, quando o rapaz fez a capa, ele leu o marginal como o malfeitor, né? Aí eu expliquei para ele. Não é por aí, não. Aí ele inverteu. E aí, o senhor também tem essas poesias, o senhor escreve. E o senhor também é da academia de se detalhar dentro de letras, né? Há quanto tempo o senhor está na academia? Quatro anos antes de ser fundado a academia, eu já estava na academia. O senhor, então, está ali junto da fundação. Eu passei quatro anos estudando sobre academias de letras para fundar a nossa. Ouvi não de todo canto. O pessoal cita algumas entidades como fechadas. Ninguém sabe o que acontece lá. Mas é porque o pessoal nunca tentou bisbilhotá-lo as coisas de uma academia de letras. É uma questão de egoísmo. Eu quero só a minha. Só é para existir a minha. Não é para se fundar a outra em academia. Quando eu andava perguntando as coisas às pessoas das academias, eu perguntei algumas coisas à presidente da Academia Brasileira de Letras. Era Nélida Pinhon. E ela mandou uma carta interessante. Agradeço por sua correspondência, mas não tenho tempo para responder a questionário. Foi assim, bem curto e grosso, né? É. E aí o senhor junto com outras pessoas criou essa academia. E até hoje o senhor é membro, não é isso? Sim. Qual a cadeira do senhor? Imagina. Vinte e quatro. E é, vinte e quatro. A de seu japonês é a treze que ele disse. Achei também bem sugestivo. E aí, todas essas coleções aqui, de alguma forma, trazem algumas lembranças para o senhor, né? Isso. Eu vi que ali o senhor tem coisas, objetos do pai do senhor, objetos da mãe do senhor. O que levou a guardar essas coisas, esses objetos deles? Primeiro porque são pessoas, assim, que foram fantásticas na minha vida. A história começa de casa. Eu tenho que começar a fazer a minha história de casa, para depois ir para a academia de letras, para onde eu trabalhei, etc. Cada um tem uma história bem particular, que começa no lar e vai se expandindo. E o pessoal também tem uma mania de, quando alguém falece, jogar tudo que era daquela pessoa fora. Eu tive esse problema na minha casa. Procurei as coisas da minha mãe, que ela tinha essa mesma mania minha, e já aprendeu com a minha avó, a mãe dela. Mas eu procurei uma infinidade de coisas que ela tinha lá. E o senhor já dizia, você vai herdar as coisas, não tinha mais nada. Mas tinha uma mala antiga dela, que era cheia dessas coisas. Aí quando eu perguntei lá à minha irmã, não tem mais não, não tinha mais nem a mala. Eita! Aí o senhor recolhou o que pôs, dali o documento. Aí eu baixei um decreto lá. Quando for se desfazer de alguma coisa, me avise. E eu venho aqui, dá uma olhada. Antes de jogar o senhor analisa, né? Eu acho que todo mundo que esteja assistindo deve estar se perguntando. O senhor é casado há quantos anos já? 36 anos. 36 anos. E a esposa do senhor, como é? Ela acha ruim esse seu lado colecionador? Ou ela também entrou na dança com o senhor? Antes de a gente casar, eu já deixei claro isso. Olha, eu coleciono um bocado de coisas. Bem que nessa época não eram tantas coisas. Não, não tem problema não. Aí casamos e ela veio pro meu partido. Hoje quando ela encontra alguma coisa que acha que é interessante pras coleções que eu tenho, ela já tenta negociar lá, tomar na marra e traz pra mim. Então ela, no caso, virou companheira da vida e companheira das coleções do senhor. É, e faz poesia e pinta. Também é artista, né? É, tem um livro dela pra sair, hein? Também tem um livro pra sair. Tá demorando que só. Já cobrei várias vezes e nada. E assim, o senhor tem uma filha, não é isso? A filha do senhor, ela, adolescentes normalmente eles têm assim alguns problemas com os pais, né? Em algum momento ela já disse, ah, joga isso fora, ou então brigou, ou então já trouxe objetos pro senhor. Como é essa relação? Ela dizia sempre no tom de brincadeira, entre aspas, quando o pai morreu, eu boto tudo ali fora pro caminhão do lixo levar. Aí eu mostrando um livro que o pessoal comprou pra uma biblioteca lá do Alto do Bom Jesus, do Pop Cultura. E só comprar esse livro, não sei, foi 500 reais. Aí mostrei outro, ah, esse aqui foi 500 e tanto. Já não jogo mais nada fora. Agora ela vai selecionar, né? O que for, o que for de dinheiro, que vale muito dinheiro, ela já vai deixar alguém. É, eu só não souber quanto custou esses livros de solidão de leite que eu tenho aí. Que o senhor ganhou já, não foi? Por exemplo, mas quem pagou por eles, pagou uma fortuna. Ele tem uma coleção de vários livros que foram escritos pelo próprio Solidão de Leite, então foi uma coleção bem rara de livros. É, Solidão escreveu mais de 60 livros nos 65 anos de vida dele. E o senhor tem quantos? Eu não contei não, tá com poucos dias que eu recebi. Mas eu acho que ele tem mais de 20, não tem? Bem, mas foi um presente fantástico que eu recebi. E o senhor deveria ter só um lugar, assim, só para colocar os livros de solidão, né? Eu vou providenciar isso. Outra coisa que eu achei curiosa, que tem aqui uma placa de escola, né? É, é a placa de fundação do Metódio Godói. Onde o senhor foi professor durante muitos anos, né? 27 anos. 27 anos. Aquela placa, estavam fazendo uma reforma na escola e o pessoal lá da construtora arrancou lá da parede e jogou lá no lixo, junto com as metralhas. Aí, para ir para o lixo. Eles sabiam que iam colocar uma placa de acrílico, que ainda hoje está lá na escola. Aí, pegaram a inauguração e jogaram fora. E assim, para a gente finalizar, né? Eu queria saber do senhor, de toda a sua vida, de todas as coleções, de tudo. Qual foi a maior lição que o senhor já tomou? Porque muitas das coisas que o senhor hoje tem, são coisas que de alguma forma marcaram a vida de alguém. E hoje, marcaram o senhor. Então, qual a maior lição que o senhor tirou durante todos esses anos? Foi tomar conhecimento, assim, de uma forma mais aprofundada da história de Serra Talhada. Como eu lhe disse, tudo que eu busco para as coleções que eu tenho, diz respeito a Serra Talhada ou alguém de Serra Talhada. Todo colecionador tem prazer em ter aquela coleção ou aquelas coleções. Então, representa esse prazer e representa muito trabalho. Então, esse foi mais um Farol Documenta com o Diasso Ribeiro. E eu espero que vocês tenham gostado.